Esse aqui, deixa eu ver o seu, deixa eu ver o seu guarda, entendeu? Esse é o meradioca. O meradioca também? Que lindo! Olha aqui, olha aqui. Olha lá, a gente faz igual. Tá, igual? Ah, mas esse aqui tá tão legal, esse aqui, ó. Pra que esse, ó. Pra que esse, ó. Pra que esse, ó. Pra que esse, ó. Pra que não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Isso contigo. Não, não, não. Tá, eu vou comer esse aqui, ó. Esse aqui é o arroz. Beleza? Tá, deixa eu ver esse aqui. Então vamos lá, então. Vai. Eu tiro, eu tiro, eu tiro. Parabéns, você desceu. Aqui, ó. Tá preto.